Fala meus amigos, hoje, meus amigos, salve! É isso aí. Eu falo, falo meus amigos, meu pai me chama de brega, meu filho me chama de brega. Salve, né? Hoje é dia 30, 30 de outubro de 2022. Hoje é dia 30, 30 de outubro de 2022. Hoje é dia 30, 30 de outubro de 2022. Hoje é dia 30, 30 de outubro de 2022. Hoje é dia 30, 30 de outubro de 2022. Hoje é dia 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 30 de outubro de 2022. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto